Ai meu Deus! Oi gente, hoje vai ser mais um treininho aqui de membros inferiores com ela, maravilhosa Amanda Vienes. Olha, olha só, vai ter uma disputa aqui agora de intensidade, tá? Disputa de intensidade. É, quem vai suportar mais a fatiga também? Quer dizer, hein? A Amanda é boa mesmo. Com uma coisa de beleza, seja inscrito no canal dela, vai. Que sistema! Então curta esse vídeo, curte esse vídeo, comenta, compartilha e se inscreva no meu canal. Olha, tomaram o pré-training, o creatina, todo mundo deu. Cheio de energia. Bora, a heavy power! Quero ver, quero ver, hein? Quero ver, faz o pulachar, hein? Quero ver, hein? Isso, até o talo. Isso! Isso, campeã! Até o talo. Tem que falhar, tem que falhar. Tem que falhar. Tem que falhar. Tem que falhar, vambora! Tem que falhar, vambora! Até a falha! Até a falha, vambora! Muito bom, muito bom, muito bom! Muito bom! Calma, calma, calma! Calma, 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 calma! Quero ver, quero ver, hein? Deixa arder! Deixa arder! Isso! Boa, campeã! Boa, campeã! Boa, campeã! Boa, campeã! Boa, campeã! Boa, campeã! Boa! Boa, bora, bebê! Mil novecentos! Mil novecentos! Vambora! É a live dois árabes! A vida dele é barra amiga. Barra amiga. Muito bom, muito bom. Muito bom bebê. Meu Deus do céu. Bom. Bem, Gabriel, para vocês, educativo para alinhar a coluna. Ótimo. Muito. Muito bom. Certo. Perfeito Boa Perfeito Perfeito Isso Boa campeã Boa campeã Dá mais Dá mais Ela é fera Ela é fera Ela é fera Ela é sinistra Rapaz Monstro Vamos embora Vamos embora Devagarinho, tá? Vamos dar talento aqui pra você, tá? Vamos embora Devagar Calma 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 Criando a fase excêntrica Não Dois 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 Então é isso aí, gente. Esse foi mais um treino de membros interiores, com a Amanda e o Kakari. Então pra ajudar o canal, eu vou pedir pra você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no meu canal, tá bom? E seguir o Kakari, ó. Treinador Kaká. Beijo!